E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Juno, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um deck de Cyclone em Tech Force 3. Esse deck é um deck Cyclone bem simples, ele não tem muito o que... Não é o deck Cyclone excepcional, mas ele funciona bem. O deck Cyclone da vez é com Cyclones de nível alto e baixo, mais ou menos o que é o deck do User. Eu tentei replicar um pouco do deck do User nesse deck, mas é complicado porque a gente não tem todas as cartas que o User tem. No deck Force 4, 5, 6, então tem muita carta faltando. Mas deu para brincar, deu para fazer um deck funcionar, vocês viram? Eu fiquei um pouco travado nesse duelo por causa do Dende-Leon, ele acabou travando. E também porque não veio muita Cyclones na minha mão, mas... Muita Cyclones não, muita Tunners na minha mão. Mas eu já fiz outros duelos e vem bastante Cyclone boa. Então eu aconselho vocês a usarem esse baralho aí sim. Caso queiram brincar de Cyclone em Tech Force 3, é um bom deck. Mas é isso, eu peço vocês que se inscrevam no canal. Deixem o like, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Comentem aí embaixo sugestões de deck, caso vocês tenham algum deck que vocês queiram aparecendo aqui no canal. E verifiquem se vocês estão inscritos, né? Eu sempre peço isso. Porque o YouTube, ele tende a tirar a inscrição das pessoas. Inclusive eu mesmo fui ver, esses dias, acompanhar um canal que eu construí lá da Gringa. Eu não estava inscrito no canal dele. Eu era inscrito no canal dele há bastante tempo. E eu não estava inscrito. O YouTube tinha tirado a minha inscrição. Então tudo mais é isso. Fiquem com o vídeo. E aí E aí Aったばかりだが... Você é o verdadeiro. Se inscreva no canal. 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 E aí